Eu sei que você tem o melhor interesse para o seu cachorro, mas sabia que mesmo sem perceber, você pode estar prejudicando ele? Este vídeo vai revelar 15 erros comuns que podem estar escapando a sua atenção. Então, fique ligado para descobrir como evitar esses equívocos e proporcionar uma vida mais saudável e feliz para o seu peludo. 1. Dar leite de vaca a eles. Tenha cuidado com o leite de vaca. Eu sei que eles parecem adorar, mas muitas vezes é mais prejudicial do que você pensa. A maioria dos cachorros, acredite ou não, é intolerante à lactose. Dar leite de vaca a eles pode causar desconforto estomacal, vômitos ou até mesmo diarreia. Por isso, por mais que você veja isso em desenhos e filmes, leite de vaca não é o melhor amigo do seu cachorro. 2. Usar produtos de limpeza fortes e tóxicos em casa. Pense duas vezes antes de usar aquele produto muito potente. O que parece inofensivo para você pode ser venenoso para seu cachorro. Como? Bem, seu cachorro caminha pelo chão que foi recém limpo e depois lambe as patas, ingerindo essas substâncias. Preste atenção se no rótulo do produto você vê substâncias tóxicas, tenha cuidado. Esses produtos são perigosos para seu amigo canino. É melhor optar por opções menos agressivas. 3. Não permitir que ele tenha acesso ao quintal ou rua. Se você tem um cachorro, então deixe-o explorar o quintal ou a rua durante os passeios. Não estou dizendo para deixá-lo solto, mas sim para não mantê-lo preso o tempo todo. 4. Cachorros adoram cheirar e investigar, são curiosos por natureza, e ter acesso ao quintal, ou passear com eles, os mantém mentalmente estimulados e felizes. 5. Um cachorro que pode satisfazer essa curiosidade explorando o quintal ou passeando é um cachorro com um comportamento melhor do que um que não pode fazer isso. 6. Por isso, meu conselho é permitir que ele tenha acesso supervisionado ao quintal ou fazer passeios diários. Você verá como seu cachorro passará horas ali cheirando, explorando e aproveitando o momento. Afinal, quem não gosta de uma aventura diária? 4. Alimentá-lo sempre com a mesma ração. Pense nisso. Você gostaria de comer a mesma coisa todos os dias? Ao dar aos seus cachorros a mesma ração sempre, eles podem desenvolver uma forte preferência por um sabor ou marca. E aqui está o dilema, se um dia você precisar mudar a dieta deles, eles poderão rejeitá-la. Espero que isso não aconteça, mas imagine que seus cachorros necessitem lidar com problemas digestivos e precisem de uma dieta especial. Se eles sempre comeram a mesma coisa, a mudança na alimentação pode se tornar impossível. Dar variedade não significa comprar mil tipos diferentes de ração, mas ficar preso a uma única opção pode complicar mudanças futuras na dieta do seu cachorro. Cuide deles e considere introduzir mais de um tipo de ração de forma segura. 5. Não dar atenção suficiente a ele. Cachorros não são enfeites para sua casa. Algumas pessoas têm a percepção errada de que os cachorros são criaturas independentes e não precisam da sua companhia. Mas deixe-me te dizer algo, isso não poderia estar mais longe da verdade. Embora tenham um caráter leal, não se engane, os cachorros são seres muito sociais. Segundo estudos, os cachorros estabelecem laços com seus humanos semelhantes aos bebês. Ou seja, você é o centro do mundo deles, sua fonte de amor e bem-estar. Se você já se perguntou por que eles te seguem pela casa, é porque eles gostam da sua companhia. Então não negue a eles esse prazer. Um cachorro sem atenção suficiente pode se sentir solitário e até desenvolver comportamentos destrutivos. Dedique tempo todos os dias para brincar com eles, ensiná-lo aos comandos e, por que não, tirar uma boa soneca juntos. 6. Colocar o comedouro em lugares inadequados. Preste atenção onde você coloca o comedouro. Por exemplo, um erro típico é colocá-lo perto do local onde seu cachorro faz suas necessidades. Pense nisso, você gostaria de comer perto do banheiro? Seu cachorro também não. Mesmo que o espaço seja um problema, sempre procure um local separado para o comedouro. E falando em lugares desconfortáveis, evite áreas com muito movimento ou barulho. Não coloque o comedouro em locais de passagem ou perto de objetos barulhentos. O som constante pode deixá-lo muito desconfortável enquanto se alimenta. Então, o conselho é procurar um lugar tranquilo e, se possível, longe de áreas barulhentas. Assim, seu amigo canino se sentirá à vontade e em paz. 7. Pensar que seu cachorro sempre vai saber se proteger. Sim, os cachorros geralmente são ágeis e sabem se proteger, mas nem sempre escapam de acidentes. Ter essa ideia na cabeça pode levar seu cachorro a se machucar. É vital garantir que o ambiente em que ele vive seja seguro e sem risco de acidentes. Os veterinários recebem muitos cachorros que se machucam em casa devido a descuidos. E um detalhe que talvez você não tenha pensado, evite deixar objetos perigosos ao alcance do seu cachorro. Imagine que ele engula algo perigoso e se machuque. Ele não terá como se proteger. Então, precaução e bom senso sempre. Está gostando das dicas? Continue acompanhando para mais conselhos úteis. 8. Alimentá-lo apenas com ração seca. Ter cuidado com a desidratação do seu cachorro é fundamental. Muitos cães têm dificuldade em beber a quantidade diária necessária de água. Isso pode levar a problemas sérios, como problemas renais e desidratação. A solução, embora pareça simples, é não alimentá-los apenas com ração seca. O que você pode fazer é adicionar ração úmida à dieta deles ou, se preferir, adicionar um pouco de água à ração seca. Ah, e não se esqueça de colocar recipiente com água sempre fresca. E aqui vai um fato curioso. Alguns cães adoram se refrescar em bebedouros do tipo fonte ou bicas. Se você realmente quer mimá-lo, considere comprar uma fonte de água para cachorros. Eles adoram água em movimento e isso os incentiva a beber mais. 9. Mudar sua rotina. Cães são criaturas de hábitos, por isso, se você está pensando em mudar a rotina do seu cachorro, pense duas vezes. Eles adoram sua rotina diária e qualquer alteração inesperada pode deixá-los muito ansiosos. Se você planeja mudar o local onde ele dorme ou mudar o horário da alimentação, faça isso gradualmente, sem pressa. Dê tempo para ele se adaptar à mudança. Mudanças grandes, como a chegada de um novo membro na família, podem ser especialmente estressantes. Se você sabe que algo grande está por vir, encontre maneiras de fazer seu cachorro se sentir o mais tranquilo e seguro possível. Consistência é a chave para um cachorro feliz. Respeite seu ritmo e ele lhe retribuirá com abanos de rabo e muito carinho. 10. Não dar afeto a eles. Você pensava que os cachorros não precisavam de afeto? Erro. Os cães, mesmo com essa aparência de independentes, estão desejando receber seu amor. Mas cuidado, dar afeto não é sufocá-los com abraços. Dar afeto ao seu cachorro significa falar com ele com doçura, acariciá-lo quando ele quiser, não invadir seu espaço e, acima de tudo, respeitar suas preferências. Além disso, cuidar da higiene e saúde dele é outra forma de mostrar o quanto você se importa com seu peludo. 11. Descuidar da higiene bucal dele. Os dentes do seu cachorro não se limpam sozinhos. Sim, pode ser que você não tenha pensado nisso, mas assim como você se preocupa com sua higiene bucal, seu cão também precisa desse cuidado. Imagine a quantidade de bactérias que podem se esconder nesses dentinhos. Eu te garanto que não é uma coisa boa. Eu sei que pode ser desafiador escovar os dentes do seu cachorro, mas se você realmente se preocupa com ele, é algo que você deveria começar a fazer hoje mesmo. E não se esqueça da revisão periódica com o veterinário. Um cachorro com dentes saudáveis é um cachorro feliz. 12. Ignorar o vômito frequente do seu cachorro. Um cachorro vomitando não deve ser considerado normal, mas sim um alerta. Alguns pensam que se um cachorro vomita uma vez por semana é algo normal, mas a verdade é que não. Não são apenas coisas que eles comem do chão. Se você perceber que seu cachorro vomita com essa frequência ou mais, deve fazer uma visita ao veterinário. Não espere ou assuma que está tudo bem. Pense nisso. Se você se sentisse mal com essa frequência, com certeza gostaria de saber o que está acontecendo. Então, com seu cachorro é a mesma coisa. Em caso de dúvida, sempre consulte um especialista. 13. Decorar a casa com plantas tóxicas para os cachorros. Plantas são parte da decoração de nossas casas, mas também podem ser um grande perigo para seu cachorro. Algumas são venenosas para eles e acredite, você não quer descobrir isso da pior maneira possível, certo? Se você tem alguma dessas plantas em casa, tome medidas preventivas. Coloque-as em um cômodo onde seu cachorro não possa entrar ou, melhor ainda, substitua-as por outras não tóxicas para animais de estimação. Lembre-se de que seu cachorro pode ingerir o pólen ou sementes que estejam no pelo deles. Observe que há cachorros que também gostam de mordiscar folhas e galhos. Estamos falando de plantas muito conhecidas. Sabia que narcisos, azaleias, hortências, aloe vera, tulipas e alírios são perigosas para eles? E isso é apenas algumas. De fato, existem muitas mais. Deixarei na descrição, o link do blog do nosso site para consulta de plantas perigosas para animais de estimação. 14. Acariciar partes sensíveis sem saber se ele gosta. É provável que você tenha visto seu cachorro mostrar a barriga mais de uma vez e pensou que ele queria carinho. Mas deixa eu te dizer algo. Algumas áreas do corpo de um cachorro são sensíveis. É importante respeitar o espaço e as preferências do seu cachorro. Se ele permitir que você faça isso e, se assim for, ótimo. Mas se você perceber que ele fica tenso ou irritado, tome nota e respeite o espaço dele. Todos nós temos um ponto onde preferimos não ser tocados e, para muitos cachorros, essas áreas são as patas, orelhas ou focinho. 15. Abraçá-lo. Para você, um abraço é sinônimo de amor e carinho, mas para seu cachorro, pode ser um desconforto. Imagine alguém muito maior que você te segurando e não te deixando se mexer. Seria desconfortável, certo? Bem, é isso que seu cachorro está sentindo toda vez que você o abraça. Ele sente que está preso e ele não gosta nem um pouco disso. Eu entendo que você só quer dar amor, mas talvez o abraço não seja a melhor forma. Em vez disso, dê a ele aqueles carinhos que ele tanto gosta e deixe que ele seja quem se aproxima de você quando quiser. E lembre-se, se você perceber que seu cachorro se sente confortável com seus abraços, tudo bem. Mas se ele ficar nervoso ou desconfortável, é melhor deixá-lo em paz. Em resumo, amar um cachorro é respeitar o espaço dele, entender suas necessidades e mimá-lo da maneira que ele gosta. Não esqueça, se você realmente ama seu cachorro, deve aprender a ouvir o que ele diz com seu comportamento e agir em conformidade. Gostou das dicas de hoje? Comente sobre o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com outros tutores de cachorros para continuar aprendendo sobre seu companheiro canino. Nos vemos no próximo vídeo. Lambejos